O nosso prefeito da cidade de Maricato, o melhor prefeito do Estado do Rio, que eu vejo que ele será. E o PT! Agradeço a nossa companheira também. Satisfação muito grande por ter a gente estar aqui, eu acho que nesse dever militante permanente, eu queria, fazendo a saudação a essa mesa, a Ricardo, saudar aqui a Priscila, saudar o Luciano, fazer uma saudação muito especial a vocês, pela recorrência que a nossa figura carrega, dessa energia juvenil de luta democrática, de espírito público comprometido, referenciando as pessoas de que é possível e é dever nosso transformar a sociedade. Eu queria te ser recípro, na gratidão, da inspiração. Ser prefeito num tempo contigo é sempre uma oportunidade objetiva da gente estar entendendo que a linha da história, ela tem os seus desvios e ela faz algumas curvas, mas a gente não pode nunca mais, nunca perder o referencial que tem da luta, o referencial que tem do lado. E a tua vida e a tua história carregam isso possível ao longo do tempo. Quero aqui saudar o querido Jânio, que cumpre um papel importante na articulação, na capacidade de formular e na visão muito clara de que é preciso construir no nosso campo esse sentido de unidade. Aqui é uma unidade que extrapola as fronteiras, uma unidade de um campo que extrapola as diferenças dos nossos marcos de natureza econômica, da nossa origem histórica, mas que se finda e que se funda no valor democrático e no valor do desafio que a gente tenha superado. Um Brasil que, numa noite, um Brasil que, num momento, sucumbiu a um processo de queda democrática e que a consequência histórica é uma tragédia objetiva, onde o espancamento, onde a morte humana se naturaliza e a gente vai permitindo que a sociedade perca os marcos e os referenciais que ela tem que ter de unidade. Queria, para encerrar a salvação da mesa, saudar o meu presidente João, porque a governança e o exercício da presença do PT do João tem sido isso. Essa capacidade de juntar as pessoas, de reorganizar o PT, de reconfigurar com o valor da militância, com o valor daquele militante, daquela militância da cidade, com muita ouvida, com muita escuta, com muita capacidade de diálogo, mas fazendo com que a afirmação do PT enquanto partido da classe trabalhadora brasileira se faça no Estado do Rio de Janeiro e a gente reorganize o futuro. E fazer uma saudação por ordem especial ao Rafael que eu vou fazer na reflexão que eu vim aqui fazer. Eu, companheiros, podia, nessa solenidade que marca a estada de uma mesa, a estada da escuta, dar o ato de filiação do Rafael como um arco de filiação e de um ganho partidário. A gente podia, aqui, avalizar que a gente está trazendo um companheiro para ser candidato e isso é apto ser uma referência de marco temporal de uma construção da região do Vale. Isso faz parte. Isso a gente, como aqui bem disse o Zé, está construindo. Eu acho que o Rafael referencia esse processo de construção coletiva que sempre vive. Mas é mais disso. Não é um mero ato de filiação, não é uma reunião onde a gente veio aqui estar junto para discutir por menores. Eu acho que a gente precisa ter clareza de uma questão. a filiação do Rafael representa para a região do Vale um arco objetivo, concreto, daquilo que a política está precisando. E é por isso que a gente está aqui. A política precisa sair do lugar raso, a política precisa sair do lugar comum, a política precisa sair do lugar da lacração objetiva no argumento. Ela precisa voltar para o campo da discussão das ideias. Eu fiquei feliz quando cheguei aqui e te vi a palavra ideia na tua camiseta. Porque a gente precisa reencantar a nossa juventude, pessoal. Nós somos filhos de uma geração que viveu 89, que viveu a redemocratização do Brasil, que viveu os sonhos civilizatórios, os sonhos da construção da nação, que viveu a transformação e a chegada ao poder central transformando a sociedade, acabando com a fome, incluindo as pessoas, criando os marcos históricos de transformação da sociedade brasileira. Mas esse país, como aqui foi dito pelo Jânio, numa noite, numa articulação das forças reacionárias brasileiras, resolveu fazer um caminho de um mergulho profundo, onde a consequência tem sido a fome, a naturalização da morte como um valor comum, o desleixo com o sofrimento humano e a gente permite que a juventude naturalize esse processo e não tenha esperança de uma construção no futuro. Nós estamos aqui com senso militante, de dever militante, porque a estata do Rafael aqui hoje, a filiação do Rafael, representa para o Partido dos Trabalhadores a reafirmação da política, a qualificação da política, e não ter um senhor que é só a cabine, faz parte a qualificação do argumento, do bom debate que o Rafael carrega como valor e convívio do nisso, mas acima de tudo, o valor da luta e o valor do ato que o Rafael tem na sua prazer e o valor da luta que o Rafael carrega é uma luta e a luta Nós temos o desafio que é que concluir com essa reflexão. Nós temos o desafio com a juventude brasileira de fazer eles romperem esse ciclo, essa embriaguez, dessa liberdade escravizante que tem construído no imaginário social brasileiro hoje dos nossos marcos de natureza econômica. O Brasil precisa enfrentar de frente o debate de quem paga a conta e o debate do modelo econômico da sociedade brasileira. É preciso enfrentar o poder dos bancos, é preciso enfrentar a concentração de riqueza, é preciso enfrentar a quebra da nossa soberania. E a gente faz isso quando milita no Partido dos Trabalhadores construindo com esse senso de responsabilidade Zé Bonifácio. Da nossa amplitude, da nossa capacidade de entender que as forças que governam o Brasil vão e serão e são absolutamente desleais para a soberania do povo brasileiro e vão jogar pesado. E o nosso dever de militância, nossa convicção de militância é que a gente construa essa unidade, esse senso democrático, progressista, afirmador dos valores da soberedade, da igualdade, da justiça, da oportunidade e a gente faz isso com uma militância que não olha e não se seduz para as pesquisas eleitorais, mas que olha para o futuro do povo brasileiro e se responsabiliza por ele. Obrigado. Aplausos